É madrugada de um dia faustoso Vim de conosco cantar vibra A doce brisa deste glorioso Rincão que muito nos cabe amar Doirando as matas de esponta alvorada Vim de conosco observar Quanta beleza na caminhada Do rio doce em busca do mar Deus guarde a terra Que a todos nós maternalmente Acolhe, ampara Em tudo abundantemente Teu povo a glória Conseguir possa elevá-la Cada vez mais Tornar feliz a sua gente Nesta planície tão bela do estado Vim de conosco observar Pesouro imenso nos foi legado Vasto celeiro, flora sem par Entre as lagoas piscosas e belas Vireis a bela e rica louça Que inspirar pode Magistras pelas A majestosa Juparaná Deus guarde a terra Deus guarde a terra Que a todos nós maternalmente Deus guarde a terra 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 Tua gente